Escola Márcia O meu Brasil tem mais estrelas O sol do meu país mais esplendor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo E cresci por a juventude do Brasil As tardes do Brasil são mais duradas Alralalala, latas tropas cheias de calor Alralalala, a mão de Deus abençoou Eu vou ficar aqui porque Resiste Amor O carnaval os primos querem vê-las Alralalala, o coro sal do Esfirro e Múte Cor A mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, marido Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Adoro meu Brasil de madrugada Lá, 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 nas horas que eu estou com meu amor Lá, 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 a mão de Deus abençoou A minha amada vai comigo aonde eu for As noites do Brasil tem mais beleza Lá, 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 na hora chora de tristeza e dor Lá, 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 porque a natureza sopra E ela vai se embora enquanto eu planto amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, marido Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, marido Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo